Esse é o meu primeiro livro, Caos e Meio a Calma. Eu escolhi esse título porque é exatamente isso. Às vezes a gente olha para uma pessoa e vê essa expressão de calma, de tranquilidade, uma fala serena, mas não imagina o que tem por dentro, que seria esse caos gerado por todas essas confusões que acontecem no mundo, tragédias, violência, preconceito. Então, para quem faz arte, acaba que a nossa fuga, a nossa forma de botar para fora o que a gente sente, através da poesia, através da música, através do teatro, da dança, e no meu caso, através da poesia. Então, eu quis reunir material que expressasse isso, tanto para o bem quanto para o mal, e que eu pudesse, que fizesse sentido, que juntasse um conceito bacana. E foi isso que eu fiz com esse material. A fragilidade, a força, nós somos um misto de tudo isso, uma miscelânea. Ninguém é só forte, ninguém é só fraco, ninguém é só romantismo ou só dor. A gente tem um pouco de tudo isso e, a cada momento da nossa vida, a gente deixa emergir um pouquinho disso para lidar com aquelas situações. No caso de uma entrevista, eu vou estar mais calmo, mais tranquilo para falar sobre isso. No caso de uma apresentação, eu já vou estar mais explosivo, com mais energia, porque a apresentação, o conteúdo pede isso. Então, a cada momento a gente alterna essas emoções. Causa e meia calma, onde encontrar o livro? O livro está à venda direto comigo, vocês podem me contactar através das redes sociais, Caio Silva Apucarana, e também nos sites da editora Deuses e a editora Angels Publishing, que publicaram o livro. A editora Deuses é de São Paulo e a editora Angels Publishing é da Inglaterra, e também através do site da loja Urban Books, que é do Aldo Costas, que foi o artista que fez a capa desse livro. E aproveito para dizer que a sinopse desse livro foi feita pela Ana Maria Romeniuk, poetisa e professora aqui da cidade de Apucarana. E a foto da orelha do livro foi feita pela Jane Cui, uma fotógrafa aqui de Apucarana também, amigas minhas. Então, eu quis convidar essas pessoas daqui para que a gente se junte, se reúna e fortaleça a cena, divulgando o trabalho de todo mundo. E aí A CIDADE NO BRASIL